Levantando o poeira O sinuelo bea Batendo sincero sobre o pastoreio Defuga o mestiço e vai golpeando o laço Se chama o picaço atirando o freio Cê vem o meu mate bem de madrugada Comecei a lida no clarear do dia No fundão de campo a gritar com a boiada Pra vir pra mangueira numa manha fria Turo no brasil, no arisco e ligeiro Atiro os puxeiros no meu cusco amigo Carroteando a tropa no berro e no coice Arrojado e valente a camperiar comigo Quem tem fé no braço e armada pra chucheira Retumbar o guascaço sobre o tirador Taca e a carcar o centro da mangueira Pronto pra peixeira do pião castrador Ao chegar a tarde eu garrei a cordona E fiz a chorona equar no espaço Depois insirei uma erva na zona E fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o braço e mandei o trançado Que além uns e-book já tombou errando Em poucos segundos levantou o castrado Rebatendo o chifre saiu o truco grande A cachaça na guampa reluz a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Mede se o patrão faça pra mim e agora Um verso pra estância e tá curando Que de mão em mão a canha vai e vem Nos pagos da cinza só bateu o tição Castração, apialo, outra igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão O que é o ritual aqui do meu rincão? O que é o ritual aqui do meu rincão? Tchau, tchau.